Quando a Portela chegou, a plateia vibrou de emoção Suas pastoras mais idosas exibiam orgulhosas no seu pavilhão Portela, a luta é seu ideal O que se passou, passou, não te podem meter Teu destino é lutar e vencer Oh minha Portela, vou te dar a minha vida Oh Portela querida Oh minha Portela, vou te dar a minha vida Oh Portela querida Estou quem levas a alegria Para milhares de fãs És considerada sem vaidade na cidade Como a super campeã das campeãs Eu quisera ter agora A juventude de outrora Idade de cantos meu Para treinar contigo passo a passo No sucesso ou no placaço Pela glória do samba do Brasil No sucesso ou no placaço Pela glória do samba do Brasil No sucesso ou no placaço Pela glória do samba do Brasil